JR23, oferecimento, Toyota Santa Emília, conectada com você, Ribeirão Preto e Franca, toyota.santemilia.com.br Olá, muito boa noite a você que está ligado com a gente aqui no JR23, são 19 horas, mais 44 segundos na cidade de Franca, a partir de agora, pelo canal 23 da sua TV Franca, TV que mostra você. Pelo canal do Youtube Barra TV Franca e Facebook.com Barra TV Franca, você a partir de agora acompanha o jornalismo de nossa cidade, da região e do mundo. A partir de agora, quero você comigo aqui no JR, como diz o Samuel Sintra, que amanhã estará de volta aqui com você, está na boca do povo, está na palma da mão. E já começamos trazendo no JR23, dois assassinatos, uma em Franca e outro na região de Franca. E aí você vê na tela.